Fala galera, eu sou o Pedro, gravando o vídeo, Demolition Depay 3, parte 5 Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, deixa o joinha Se não deixar o joinha, o beijo vai cair, o beijo vai cair, bora pro vídeo Qual que eu escolho galera, existe tanto saldo aqui, que nem sei qual que eu escolho daqui Esse jogo Ah já sei, quero Paula, cadê o Paula galera, Paula Não, quer, é, cadê o cálculo, que eu escolhi nada Esse galera, o Paula, o Paula, Paula Aqui bem Ô caralho, uau né Esse cara vai ver Vou dar um ronda, cara Esse galera aqui tá muito ruim, hein Por isso que eu tô comprando caminhos Não vale galera E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí galera, consegui. Eu vou me confundir. Se inscreva no canal e ative o sininho. Peguei uma roda especial. Segura. Agora galera, é a pintura. Eu esqueço da pintura. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ai, bati um rebriê, uma caminhonete, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galerinha, esse jogo é o Demôncio DB3, é um jogo muito, muito androide salvário. Galerinha, o nome, o nome da propaganda que criou esse jogo que chama Memories Games. Bati no Logan, o Logan tá com vida pouca, até o Alex. O Alex, o Alex Alex, galera, é um cabuto branquinho. O Alex, o Alex, o Alex tá com vida pouca. E eu tô com vontade de bater. Mas o Alex, ele é bom em dribbet, galera. Toma! Eu vou lutar contra o Alex. Mas o Alex vai comprar contra alguém. Eu queria lutar contra o Alex. Tom! O Alex tá com vida pouca, meu. São seis calos ainda, galera. Já tomou 11 minutos do vídeo. Ainda são seis calos, né? Mas vai ter... Calma, tô vendo muita sorte, hein? De vidro. Só menos os... Agora o Sam, galera, tá com vida pouca. Só o Sam e o Alex, tô com vida pouca. Agora, depois... Só e agora, tô com vida... Tô com sorte, porque ainda não... Porque eu tô com vida cheia. Ai, matou o Alex. Joia, que parabéns, matou o Alex. Aê, eu batei o Sam. Morre. Morreu o Sam. Morreu o Sam. Velho. Bati no Rebio. Eu batei dois calos, galera. Vamos ter três calos, falam um calo. E tomara que eu ganho. Esse calos está descorregado. Uou! Dá! Vai, cão, vai. Galerinha, eu deveria, galera, pôr o turbo. Aí sim, aí ia acabar o vinho, aí ia ser rapidinho, vai matar os carros. Hum! 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 Eba, consegui galera Gente, foi o vídeo Tendo gostado e tchau